Olha, a Polícia Civil de Cacilândia está investigando uma morte de um caminhoneiro. O Jean Martins tem todos os detalhes na camura! Enche a tela do pulseiro, vai lá. Olha Rodrigo, vamos trazer uma notícia da região, vamos falar de Cacilândia, cidade a 90 quilômetros aqui de Paranaíba, e uma notícia triste. Ivaldino Silveira Romero, de 48 anos, foi encontrado já sem vida na manhã de ontem, na cabine do caminhão onde dormia. De acordo com a ocorrência, a Polícia Civil daquela cidade foi informada que o caminhoneiro estaria em óbito no interior do caminhão, estacionado no pátio de um posto de combustível. O investigador de Polícia de Plantão compareceu ao local juntamente com a equipe da Polícia Militar, onde foi possível lhe constatar que se tratava de uma pessoa do sexo masculino, o qual estava em decúbito sobre um colchão no interior da cabine do caminhão. No local, o ajudante de descarga, homem de 28 anos, relatou que teria pousado no baú do referido caminhão e que, ao se levantar pela manhã, teria visualizado pela janela no interior da cabine a vítima, momento em que teria o chamado pelo nome e este não teria respondido. A testemunha, então, percebeu que Ivaldino estaria sem vida, vindo acionarem os serviços de emergência. Segundo a Polícia Civil, não havia sinais de arrombamento, lesões no corpo da vítima, bem como outros sinais que pudessem evidenciar que tratava-se de morte violenta. Ressalta ainda que Ivanildo era asmático e que teria enviado uma mensagem via o aplicativo de conversas, o WhatsApp, para a testemunha, o homem de 29 anos, solicitando ajuda para ser conduzido ao posto, mas que este não teria visualizado a referida mensagem, por ser tratado no período noturno, já estava dormindo e não teria percebido o pedido de socorro do companheiro de trabalho. Uma notícia triste aí. Na ocorrência, não cita a cidade que Ivaldino mora. O fato é que agora as investigações vão apontar as causas da morte. Os exames mais específicos da perícia vão apontar as causas da morte. A ocorrência foi registrada como morte a esclarecer.